Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Ferracioli e eu sou professor da Fundação Cultural de Parebuna, professor de viola repira e violó. A gente vai fazer agora a nossa sexta aula de violão. Na aula anterior falamos um pouquinho sobre a música no seu aspecto melódico, ou seja, uma nota depois da outra. Então fizemos aí uma sequência de notas. Começando da nota sol na terceira corda e indo até a nota sol da primeira corda. Eu falei da digitação da mão esquerda, que cada dedo tem a sua casa. Então para eu colocar na primeira casa sempre o dedo 1, na segunda casa sempre o dedo 2, terceira casa dedo 3, quarta casa dedo 4. Fica mais fácil, a gente não precisa ficar mexendo muito a mão, né? Então ó, dedo 2, dedo 1, dedo 3 aqui, dedo 1, primeira. Na hora que for tocar mais rápido, fica mais fácil, né? Quanto menos mexer melhor. Muito bem. Vamos então agora fazer, acrescentar outras notas, tá? A gente vai fazer agora da quinta corda. Então a quinta corda, a nota dó, eu vou usar o dedo 3. Lembrando que a mão direita eu vou fazer indicador e médio apenas, tá? Então ó, posicionei, né? Que postura nossa que a gente tá treinando, faz algumas aulas. Vou tocar o indicador e o médio. Dedo 3, tá? Quinta corda, terceira casa. Dó, depois do dó é o ré. É só seguir a escala, tá bom, gente? Então dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ok? Então depois do dó é o ré. O ré eu vou usar na quarta corda solta, ó. 1, 2, 3, 4. Depois do ré é o mi, eu vou usar na quarta corda segunda casa, dedo 2. Depois do mi é o fá, eu vou usar do lado dele, do lado do mi, terceira casa, a mesma corda que o mi. E aqui a gente entra no sol, que é da aula passada, né? Terceira corda solta, lá, terceira corda segunda casa, dedo 2. Si, segunda corda solta, dó, segunda corda primeira casa. E eu posso seguir, tá? Vou fazer até esse dó aqui da segunda corda, pra não ficar muita coisa. Então eu aumentei aqui na corda de cima e diminuir aqui na corda de baixo, né? Então eu fiz de dó a dó. Lembrando que esse dó, a diferença dele é que é mais grave, né? E esse mais fino, mais agudo, ok? Vou fazer a escala agora pra vocês inteira, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e dó. Pode voltar, repete dó, si, lá, sol, dó, fá, mi, ré, dó. Esse é um exercício muito bom, viu, gente? Na hora que a gente for fazer um... articular os dedos ou fazer algum improviso de alguma escala musical, né? Que a gente tá pegando no básico, que é aqui na primeira posição, mas a gente pode fazer mais pra cá também, né? Aí vai pra segunda, terceira, aí a gente começa a dominar o braço do instrumento, né? Precisa começar de algum ponto, né? Então, primeira posição, ok? Então, treine aí esse pra mim, né? Na verdade, ficou... Aqui vocês já sabem que é da aula passada, né? Eu só acrescentei aqui a quinta e a quarta... Quinta corda e quarta corda, tá bom? Depois embaixo é a mesma coisa. Se quiser seguir, fazer de dó a sol também pode seguir, tá bom? Eu parei no dó aqui pra fazer de dó a dó. Muito bem. Vamos pegar agora os acordes, tá? E eu passei esse acorde, né? Que é o Mi menor e fiz o Lá maior, que ele fica prático porque ele só desce os dois vezes e acrescenta o dedinho, ó. Então, pra gente articular, pra começar a mexer, ó, ele fica bem prático. E o outro vai voltar, ó, vai ficar muito simples, né? Não mexe muito a mão, ok? Muito bem. Eu vou passar outro, tá? Que é o Ré maior. Então, ó, dedo 1. Agora aqui, gente, não vai levar em consideração aquela questão que eu falei de cada dedo tem a sua casa certa, tá? Porque alguns acordes aqui, ó, o dedo 1 já tá na segunda casa, né? Por quê? Porque o dedo 2 eu tô usando ele aqui embaixo, tá? Então, vamos lá. Dedo 1, terceira corda, segunda casa. Vou colocar mais perto aqui. Dedo 2, primeira corda, segunda casa. Dedo 3, segunda corda, terceira casa. Aí eu vou tocar. S, 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 S. Percebe que esse acorde, eu tô com ele posicionado mais nas cordas de baixo. Então, eu toco mais nas cordas de baixo. Por preferência, na quarta corda e pra baixo, tá? Muito bem. Agora eu vou voltar pro Lá maior, que é o A. Né? Então, dedo 2. Quarta corda, segunda casa. Dedo 3. Tudo na segunda casa. Um embaixo do outro. E dedo 4. E o Mi menor, que é só subir os dois e tirar o dedinho. Vou descer. E vou pro Ré. Um tom de cada vez, Pedro. Muito bem. Eu vou acrescentar mais um acorde aí, tá? Então, a sequência, ela vai ficar o Ré, o Lá, e o Sol. Agora, essa aqui é nova, ó. O Sol, ele vai ficar, ó. Dedo 1, quinta corda, segunda casa. Dedo 2, sexta corda, terceira casa. Dedo 3, segunda corda, terceira casa. Dedo 4, o Mindinho, embaixo dele. Primeira corda, terceira casa. Aí pode tocar todas as cordas, ó. Ok? Então, vai ficar do começo. Ré. Lá. Sol. Aí eu vou voltar no Ré de novo. Eu não vou fazer o Mi menor. Vou fazer essas três primeiras agora. Ok? Vamos fazer mais uma vez. Três. Fazer junto, tá? Vou tocar aqui e vocês fazem junto comigo, então. Pra ficar legal. Três. Três. Quatro. E desce, sobe, desce, sobe. De novo. Desce, sobe, desce, sobe. Dá um tempinho. Vamos colocar o Lá agora. Vou dar um tempinho. Agora. Três. Vou dar um tempinho. Vamos colocar o Sol. Dedo 1. Quinta corda. Segunda casa. Dedo 2. Sexta corda. Terceira casa. Dedo 3. Segunda corda. Terceira casa. E dedo 4. Embaixo dele. Primeira corda. Terceira casa. Estou fazendo isso bem lento, tá bom, gente? Que eu passei agora, né? Então, pra todo mundo conseguir fazer. Preparou, apertou. Não deixa o dedo ficar assim, ó. Pé cada um na sua corda. E aí. Prepara. Três. Quatro. E desce, sobe. Desce, sobe. Desce, sobe. Desce, sobe. E vai voltar pro Ré, que é o primeiro. Eu vou fazer direto agora, pra vocês verem como que tem que sair, tá bom? Então, essa sequência que eu tô passando, é o começo de uma música, já pra gente começar a aprender a tocar uma música, tá bom? Então, eu vou fazer ela. E daí, nas próximas aulas, eu já vou acrescentando outros acordes. E já vou mudar o ritmo, que daí já vai ser a música, tá? Prepara. Três. Quatro. E desce, sobe. Desce, sobe. Desce, sobe. Desce, sobe. Lá maior. Vem. Desce, sobe. Desce, sobe. Desce, sobe. Sol maior. Desce, sobe. Desce, sobe. Desce, sobe. Desce. E volta pro Ré maior. Percebe que do Sol pro Ré, ó. Eu não preciso tirar muito os dedos, ó. Ó. No Ré, eu só vou deixar o anelar lá, porque o anelar não vai mudar, ó. Então, eu vou descer, tirar os dois de cima, que é o indicador e médio. Colocar eles embaixo, ó. Indicador terceira corda, segunda casa. E médio, primeira corda, segunda casa. E tira o dedinho, ó. Né, ó. Aqui, aqui, tira o dedinho. Tá? Tanto que fazer o inverso também pra ir pro Sol, né? Ó. Ok? Então fica, gente, essa sequência harmônica aí pra vocês treinar, tá bom? E nas próximas aulas eu já vou passar o resto. E a gente vai mudar o ritmo e já vamos tentar cantar uma música aí. Tá bom? Até mais, gente. Boa semana. Boa aula.